A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele é o segundo alvo Com ele são três Aquele é o que? Aquele cara já era A CIDADE NO BRASIL 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 eu pedi reconhecimento da área os rebeldes a interferência no sinal do drone não vejo nem ouço nada ae 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 Vamos lá. Eu vou contar o código. Então, eu sei falar, moço. Eu poderia ter interrogado ele. Não precisava ter tanta violência. Pegamos o que precisar. Você se preocupa em achar o helicóptero. Vou marcar a localização para vocês. Eu não sei o que é. Já deve saber que a coisa vai esquentar assim que a gente estiver no ar. Mas se a gente está transportando o horário, eles não vão atirar embora, certo? Alguém vai querer apostar nisso. Mas a gente já imaginava. É, isso seria loucura. Loucura seria nos deixar escapar. Eles vão preferir se livrar da evidência e ser exposta. Não detecta nada na zona. Não, não. Não, não. Eu acho que eu sei alguém que está indo para a minha parte. Ah, eu acho que tem algo. E aí? O que foi? 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 ừ... este... agoste O que é isso? 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 Sabe, falei para o Griffin que podia descobrir como pilotar isso. Sou piloto de avião qualificado. Mas e helicópteros? É tão difícil assim? Valeu acreditar no Griffin. Aeronave não identificada. Responda ou iremos atirar. É sua última advertência. Ah, tá. E a gente não quer irradiar a metade da Bolívia. Ou nós mesmos. Vamos abater esses helicópteros. Ah, tá. Oh, não. Ah, graças a Deus. Achei que a gente estava perdido umas seis vezes. Contei sete vezes. Muito bem. Vamos fazer a entrega. Quanto antes, a gente ficar longe dessa merda radioativa é melhor. Para verificarem a encomenda. Você e a equipe podem esperar lá dentro. Espero que o irmão... Vamos voltar para a nossa missão. A nossa agenda é cheia. Qual a situação? O lugar está bem isolado. Não é possível entrar pelo alto. Você vai ter que saltar de paraquedas do penasco ali da frente. O que recebe?